A gente vai falar agora sobre uma apreensão de pescado realizada pelo Batalhão Ambiental aqui no município de Santana. Vou conversar com o Major Hércules. Esse pescado foi apreendido porque justamente foi pescado de forma irregular, já que nós estamos no período de defesa. Foi mais de uma tonelada de pescado apreendido na área portuária aqui de Santana. É isso, Major? Exatamente. Mais uma fiscalização realizada pelo Batalhão Ambiental. Essa semana mesmo tivemos aproximadamente 600 quilos e essa madrugada mais uma fiscalização com aproximadamente 1.050 quilos. Então foram mais de uma tonelada apreendidos. Foi encaminhado aqui para o Batalhão Ambiental, acionado a vigilância sanitária e autorizado para a doação. Então nós temos algumas entidades que são cadastradas e foram feitas as devidas doações. Explica para a gente, Major. É sempre muito importante frisar para a população o que é o período de defesa, o que pode e o que não pode. É sempre muito importante. É certo que todos os anos ele acontece, é certo que todos os anos há uma fiscalização, mas parece que alguns nunca aprendem. Isso. O período de defesa iniciou em 15 de novembro de 2023 e vai agora até 15 de março de 2024. Então estamos no período final dessa fiscalização. Ela, em outras palavras, é a garantia do futuro. Esse período de defesa, determinadas espécies estão aí no seu período de desova e reprodução. Então qual é o papel da fiscalização? Garantir que essa desova e essa reprodução não atinjam um nível que vire uma pesca predatória e que amanhã essas espécies entrem em extinção. Então a gente preserva para que amanhã tenhamos a continuidade da pesca aos nossos moradores. No momento da apreensão, foi avistado? Como é que foi? Alguém estava por perto? Alguém se identificou como dono? Geralmente dessa hora não tem dono, né? Exato. A fiscalização tentou identificar o proprietário, logicamente que não foi identificado. Então fizemos os procedimentos administrativos de apreensão e posterior acionamento da vigilância sanitária e doações para aquelas entidades que são cadastradas. Algumas entidades já vieram até aqui, o batalhão, para levar determinadas quantidades desse pescado. Ou seja, esse peixe não é jogado fora, descartado. Do contrário, é feita toda uma avaliação desse pescado para ser entregue para a entidade que desenvolve trabalhos sociais. Por isso a importância da vigilância sanitária. Eles vão avaliar se está em condições para o consumo humano. Algumas vezes, né? Já tem uma parte que não está recomendada, então ela tem que ser... não pode ser doada. Mas, diferentemente da apreensão de hoje, né? Todo o material vai ser doado. Nós hoje mesmo tivemos algumas entidades que fizeram o cadastro, né? Com CNPJ, tudo organizado. E recebeu a doação. Em média, para cada entidade, depende da quantidade que é apreendida. Mas hoje, por exemplo, cada um levou aproximadamente 100 quilos. E é uma ajuda bastante para quem precisa. Deixa eu perguntar aqui para... posso falar com alguém da entidade que possa falar? Qual a entidade que vocês pertencem? Bairro Nova Brasília, em Santana, hoje nós estamos recebendo o Batalhão Ambiental, essa doação, que vai favorecer todos os moradores do Bairro Nova Brasília, que são cadastrados no nosso centro comunitário. Desde já quero agradecer ao Batalhão Ambiental pela essa parceria, né? Que ajuda a comunidade, dessa forma ajuda os moradores também que precisam, né? Olha que bacana. Então, esse pescado aqui, que foi apreendido, foi avaliado e pode ser doado. Mostra para a gente aqui, Fábio. Ele vai ser levado e vai estar no prato, vai estar na mesa dos moradores. De qual bairro? Amigo, repita para mim. Bairro Nova Brasília. Bairro Nova Brasília, ali que são cadastrados no centro comunitário, correto? E estarão recebendo, será distribuído para esses moradores. É importante ter esse tipo de ação por parte do Batalhão Ambiental, da Polícia Militar, ajudando dessa forma essas comunidades, né? Sim. Somos agradecidos ao Batalhão Ambiental, que isso, como você falou, vai favorecer aos moradores, né? Que hoje pode colocar uma comida no seu prato. Muito obrigado. Volto aqui a conversar com o Major Hércules. Imagino que há um sentimento muito especial no momento que vem uma entidade, vem uma comunidade, que realiza essas ações sociais, que recebe esse pescado. É muito importante sabermos que o trabalho de fiscalização, preferimos que não aconteça apreensões. Mas aqueles que estão descumprindo a lei, nós temos que fazer o nosso papel de garantir a continuidade da pesca. Esse período é proibido e temos que cumprir com rigor a lei. Então, no caso de apreensão, tem muita gente que precisa. Temos a parceria com a Vigilância Sanitária, faz o papel dela e fazemos o nosso com pessoas que precisam. No total, desde 15 de novembro até agora, 15 de março, nós temos atuações que ela é especificamente fiscalização como hoje do Batalhão Ambiental, onde partiu o planejamento do Batalhão Ambiental, as apreensões do Batalhão Ambiental e destinação do Batalhão Ambiental. Que no total, somente do BA, nós tivemos aí quase duas toneladas e meio apreendidas. Duas últimas perguntinhas para a gente encerrar. A primeira é, dessa vez, como a maioria das vezes, o povo corre. O dono da cuba, o dono do peixe, ele corre, vai embora, foge quando vê a presença da polícia militar. Mas no caso de ser flagrado o proprietário dessa pesca irregular, o que acontece com ele? Olha, vai ser feito a condução, a transgressão daquilo que incorre na lei, o flagrante é realizado e feita a apresentação. Como ele sabe como funciona a lei também, é por isso que ele não aparece. Mas estamos aí. Todas as fiscalizações que o Batalhão Ambiental fez, ou apoio a outras instituições, sempre tivemos aí apreensões. Não teve nenhuma operação em que não tivemos alguma coisa apreendida, algum flagrante realizado. E a segunda pergunta e última. As fiscalizações seguem, o trabalho continua. Então é muito importante as pessoas seguirem a lei, como manda a lei, como manda as regras, não pescar no período de defesa essas espécies. Isso, e temos outras operações. Nós temos operações em planejamento, encerrando aí o período de defesa. Nós vamos participar da operação aí a nível federal, a guardiões dos biomas. Então nós vamos atuar aí em todo o estado, na questão do desmatamento, no período de queimadas que já inicia no segundo semestre, e proteções a áreas indígenas. Então vai ser uma operação muito grande, que traz também uma grande garantia e segurança para o nosso estado. Muito obrigado. É isso. Mais de uma tonelada apreendida, aquela que foi avaliada e que foi autorizada, sendo doada para a entidade carente, para a comunidade, sendo alimento na mesa dessa população. Eu volto com você no estúdio.